Juventude Juventude É caminhar Crer E sonhar O sorriso É bom Amizade É um dom Juventude É ter espaço Na escola No trabalho Cantar com o nosso povo Viver O evangelho Juventude É semear Verdade Justiça Ver no outro Jesus Cristo Caminho E vida Juventude É a força Pra Angola Pra África Juventude É a esperança Na música Na dança Juventude Comunica Alegria Tristeza Juventude É a semente A certeza Da vida Da vida Juventude É levar O amor A paz A paz Não deixar Morrer A esbraça Caminhar Com Jesus Juventude É ser cantor Pintor Ator Somos jovens Os cristãos Vivem É a nossa vocação A paz Mulher A paz Imade Caminhar Com A paz Obrigado.